Olá meu povo, como é que você está? Beleza pescador? Tudo bem? Pessoal, eu estou aqui no rio Piracicaba, em Artemis. Hoje eu vim fazer uma pescaria de curimba. E muita gente tem me perguntado a respeito daquele chicote que eu uso com miçanga. E antes de começar a pescaria, eu já vou dar uma dica de como montar esse chicote. O que acontece? Eu tenho aí no canal como montar, só que a vez está chegando inscrito novo e a pessoa fica em dúvida. E às vezes não consegue dar aquela olhadinha no canal, tá certo? Vou estar mostrando para vocês o que eu vou estar usando aqui. Deixa eu pegar aqui embaixo aqui, ó. Eu tenho aqui as miçangas, tá vendo? Acho que dá para vocês verem aí, ó, miçanga. O que a gente faz primeiro? A gente vai passar essas miçanguinhas aqui, ó. Tá vendo? A miçanguinha vermelha. Pode passar a vermelha primeiro ou a branca, né? Vamos usar só a vermelha e a branca, ó. São quatro miçangas. Tá vendo? Olha o tamanho dessa miçanguinha aqui, ó. Ó. É, a miçanguinha a gente fala de número dois. Tá vendo? Tem aquela um pequena, a dois ou a três. Você encontra aí em lugar que mexe com bijuteria, ó. A gente vai passar a vermelha. Duas dela. Na linha, tá? Passar a vermelha. Aí depois a gente vai passar duas brancas. Pode passar três também, se quiser. Pescar com seis ou quatro. Mas não passa muito não, pra não ficar aqui a colarzão, tá? É só aí a faixa de umas seis, quatro miçangas, tá bom. Passamos as miçangas. Duas miçangas vermelhas. Duas miçangas brancas. Fica assim, ó. Tá vendo aí? Agora eu venho com chumbo. Tá vendo o chumbo? Esse chumbo é um chumbo de dez gama. Oito ou dez gama. Porque a gente pesca no rio, geralmente pro rio, tem que ser um chumbinho um pouco pesado. Tá vendo aí? Pra... Por causa da corredeza. A correnteza. Certo? Aí passando isso, a gente vai usar um anzol. Esse daqui, ó. É o Pinacri Suri número dez. Tá certo? Sem farpa. Perguntaram pra mim se pode usar com farpa. Pode usar. O Marusei, por exemplo. Se for usar o Marusei, usa o número dezesseis. É o Maruzão. Eu, antigamente, eu pescava também sem farpa. Mas de tanta gente apertando as farpas do anzol, as empresas começaram a lançar esse daqui, ó. Sem farpa, já direto. O anzol muito bem afiado. Ah, pra vocês verem. Olha como é que é afiado isso, ó. Olha. Então, a gente vai pegar um Marusei, ou melhor, um Pinacri Suri dez. Ah. Tá vendo aí? A gente vai passar ele, virar da ponta dele pro teu corpo, ó. Se você passar o contrário, aí não dá certo, ó. A gente vai passar ele. Ah, desculpa. Desculpa. Eu tava aqui confundindo. Primeiro, passa as miçangas, certo? Miçanguinha aqui, ó. Tava confundindo as miçangas. Depois, a gente vem com o anzol. Ó. Anzolzinho. Esse é o número dez. Pode usar o com ferpa também aqui, tá? Que tem aquela fisguinha. Pode usar, ó. Mas usa um anzolzinho meio grande pra que possa, assim, ser mais fácil de pegar aí no rabo, no corpo do curi, mas vitamina na boca, tá? Passamos o anzol. Agora a gente vem com o chumbo. Que é o chumbinho de oito a dez gramas. Certo? Ó. Oito a dez gramas. Agora a gente vem com o chinu. Tá vendo? Um chinu. Esse aqui é o número cinco. Tá? Chinuzinho, número cinco. Passou. O que que eu faço, ó? Passou aqui. Eu torço. Um pra cada lado, ó. Pra cada lado. Vou torcendo. Ó. Vou torcendo. Pego. Aqui, ó. Dou duas voltas por dentro, ó. Uma. E duas voltas. Ó. Fica desse jeito aqui. Vou mostrar pra vocês como fica a montagem. Tá vendo aí, ó. Ó. Pronta a montagem. O que que acontece? O curime, ele bate nessa miçanga de cima. Ele bate com a boca. E ele fica nesse azol aqui, ó. Ó. Nesse azol. É um chicote louco, né? Ó. Ele gira na hora que você fisga. Aí você dá a batida, ele roda. Geralmente, o curime não escapa de uma batida dela. Logicamente, você tem que treinar, né? Você tem que treinar a batida do curime. E embaixo, a gente deixa aqui, ó. Pra gente quiser colocar uma isca. Pode usar uma melequinha, pescar curime, um pedaço de fígado. Então, você tem duas opções. Se você não quiser pra pescar direto, assim. Eu peço direto. Sem isca. Se ele não fica nesse azol, ele fica nesse daqui. Tá certo? É esse o sistema. Do chicotinho que eu uso pra pescar curime. Eu tenho vários vídeos aí no canal. Tá certo? Essa varinha aqui, ó. Vou tirar a dúvida também. Essa é de 3,60. Mas depende do lugar. O curime, ele bate com a vara curta. Às vezes bate com a vara mais comprida. Então, você tem que ter azuara aí na faixa de... Eu tenho a minha azuara, né? As minhas. Mas eu posso estar passando pra vocês aí. Que é de 1,80. Eu sigo até 5,40. Então, eu vou depender do dia. Como que tá. Eu vou testar. Eu vou estar pescando. Eu vou ver como que o curime tá batendo. Comportando. Bater mais pra frente. Às vezes na beira do barranco. E outra pergunta. Eu vou perguntar pra mim também. Uma seguidora do canal aí. A profundidade do rio. Olha. O rio. Ou melhor. O curime. Ele pega às vezes. Em prainha. Bem raso. É. Ele pega. Ele pega no lugar raso. Mas, geralmente. O posto que a gente pesca aí. É a faixa aí. De 1,5m. 2m. Até 2,5m. 3m. Pode ser fundo. Como for. Mas, no rio, geralmente. Chega aí a faixa aí. De 2m. 3m. É o que mais dá aí. Na beira do rio aí. 1,5m. 2,5m. E, então. Nessa profundidade. Dá pra pescar tranquilo aí. Curimba. Achar um pocinho meio parado. Né? A água. Que faz um remanso. Onde você vê que boia bastante curimba. Tem que boiar, né? O curimba tá sempre boiando. Eu tô dando a dica pra vocês. Vocês veem aí. Ó. Eu tô em Piracicaba. Hoje em Artemis. É. Eu dei essa dica. E agora nós vamos virar pra pescaria. Tá certo? Pra não ficar muito extenso o vidro. Deixa eu pegar uns 2, 3 peixes aí. Já fica de bom tamanho o vídeo. Pra vocês terem vendo. O sisteminha. Do chicote louco. Essa vara aqui. Eu fiz. Vamos prestar pra um parceiro ali. Que tá do lado aí. Que segue a agenda. Olha lá, galera. Tá do lado ali, ó. Pescando uns curimbinha também. Essa varinha eu fiz pra ele. Tá certo? Ele me pediu aqui. E eu tô ensinando ele aí. A fazer esse tipo de pescaria. Beleza? Vamos que vamos aí. Pedir a Deus aí que nos aforce. Um bom dia. Pra tá pegando uns curimba aí. Mostrando pra vocês. Segue nós. André. Varinha. Faça um bom proveito hoje aí. Vamos ver esse ângulo gigante. Pra não mostrar pro pessoal aí. Deixa eu pôr você aqui. Dá um joinha pra galera aí. Tudo bom? Aí sim. Vamos que vamos. Vamos ver se ele pega uns peixinhos. Veja aí. Os curimba aí. Eu tô ensinando ele a pescar na batida. Beleza? Vamos que vamos. Vamos. Aê galera. Aê galera. É o primeiro. Tá ventando hoje de novo. E ele... E tá difícil de bater. É o primeiro do dia. Primeiro. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha ela pra vocês ver. Um chicotinho. Aonde ele bateu? Ele bateu aqui em cima. Escorregou. Pegou nozol de barco no queixo dele. Tá vendo? Escorregou. Ele bateu aqui em cima. Já escorregou. Pegou no... No queixo. Esse é o primeiro. Primeiro do dia. Olha que belezinha aí. Curimba sem medida. Vai pra vida. Tá vendo aí? Chicotinho louco. Na miçanguinha vermelha e branca. Testado é aprovado. Eu dei a dica. E tá aí, ó. Vamos que vamos. Vamos ver se não pega mais algum. Pessoal. Hoje, por fim da pescaria. Vocês estão vendo, né? Como é que tá isso? Tô tentando, mas ventando demais. E... Eu vim pra fazer uma pescaria rápida. E também já aproveitando pra dar aquela dica aí da montagem. Muita gente me tá pedindo. E a gente, às vezes, não consegue responder a todos. Mas o prometido tá passando novamente. Como que é que eu pesco curimba sem isca aí na miçanga. Tá certo? Aí eu vim, já dei a dica. Eu peguei um curimba, escapou o outro. Mas o vento não tá deixando. E já tá quase duas horas da tarde. Eu tô longe de casa. Eu tô compromisso agora à noite. Eu vou ter que ir. Não dá pra esperar mais. Se o vento parar, se acalmasse, eu tenho certeza que ia ser uma boa pescaria. Nós estamos aí no fim de meio de junho. E já tá aparecendo no meio de agosto. Muito vento, muito vento. E isso atrapalha quem pesca tilapia, pesca curimba. Como eu já falei em outro vídeo. É um peixe manhoso, tá ali batendo. O vento, a vara, pra lá, pra cá. Você não consegue enxergar nada. E esse um que eu vi, eu consegui fisgar. Mas tá valendo. Tá bom? Se gostou aí, se inscreve no canal. E deixa o seu like aí. Segue nós sempre. Valeu!